Hoje é noite de vitória Pra você, meu irmão Hoje é noite de bênção Pega a bênção em suas mãos Jesus Cristo é fiel E a bênção vai te dar É somente meu irmão Em Jesus confiar Glória, aleluia Glória Glória, aleluia Glória O anjo do Senhor Está passando por aqui Como diz a escritura De Jesus virtude vai sair Deixe que Ele te toque E receberás poder Deixe que Ele te toque E as lutas vai vencer Glória, aleluia Glória Glória, aleluia Glória Glória, aleluia O anjo do Senhor O anjo do Senhor Está passando por aqui Glória, aleluia E as lutas vai vencer De Jesus virtude vai sair Deixe que Ele te toque Deixe que Ele te torne e recebe as potes Deixe que Ele te torne e as lutas vai vencer Glória, aleluia, glória Glória, aleluia, glória Glória, aleluia, glória Glória, aleluia, glória Glória Glória